Olha aqui gente, multiplicação dos pães e a tecnologia na mão Olha bem, olha gente, vou contar um caso para vocês lindo e maravilhoso Essa comida aqui é uma marmita que a Conceição fez ontem lá no fogão canarim do Pai Tomé Aí meus amigos foram chegando, aí nós falamos, Conceição multiplica os pães Pega a marmita e faz mais umas omelete A Maria ligou e falou, vem também Maria E nós estamos aqui nesse dia memorável Não é Joaquim? Fala oi aí Joaquim, fala Jacinda Oi, fala ela Beijos